Aquela água quente que sai da torneira ou do chuveiro sem gastar energia e mais, de forma sustentável, é possível. E o nosso decore mostra pra você agora, aqui na Thermomax. Bom dia! Bom dia, seja bem-vindo. Venha conhecer a fábrica conosco. Vamos lá! Lelinha, aqui a Thermomax, nós somos três unidades, né? A parte de reservatórios térmicos, que é essa unidade aqui, unidade 1. A unidade 2, coletores solares e a unidade 3, estoque. Eu vou hoje apresentar pra você toda a nossa estrutura, pra você nos conhecer melhor. Conta uma coisa pra mim, isso aqui tudo, porque hoje o nosso decore veio aqui pra saber entender como é que funciona esse processo, que além de permitir economia, é muito sustentável. As placas e os reservatórios de vocês aquecem a água, é isso? Isso! Na verdade, aqui nós estamos na unidade de reservatório térmico, né? Ele armazena água quente. A parte dos coletores, as placas, são onde aquece a água. Bom, então vamos lá, vamos por parte. Esses aqui, por exemplo, vocês fabricam? Isso, toda a fabricação é feita aqui, né? Os equipamentos, reservatórios térmicos e os coletores solares. Aqui, inicia, na verdade, a produção, né? Por ali e ela termina lá no acabamento. Aqui nós temos alguns reservatórios semiprontos, né? São partes, né? Que se unem e formam o reservatório térmico. Que legal, que bacana. Nossa, mas são grandes, né, Rainer? O reservatório térmico, ele é composto de aço inox, um corpo interno, poliuretano, que são feitos aqui, a injeção, e a parte externa em alumínio, né? Todos os equipamentos são certificados, né, pelo Inmetro, homologados, dando assim uma qualidade e uma segurança ao cliente. Que bacana! E vocês têm realmente uma fábrica muito grande. Olha, eu tô impressionada e contente, porque sempre que a gente tem uma fábrica desse porte aqui na nossa região, a gente tem orgulho, né? Isso é muito bom, Nelinha. A gente atende todo o Brasil, né, com frota própria. É uma logística rápida pra atender o cliente da melhor maneira possível. E você sabe, eu tô vendo que além da excelência do produto que vocês têm, dessa questão da logística, o capricho, Rainer. Porque é uma fábrica grande, gente, é muito grande. E a gente vê que vocês têm uma super organização. Sim, a gente, como a gente tem esse controle de qualidade, certificações, a gente tem que ter a melhor produção e mais organizada possível. Então, Nelinha, aqui, os nossos reservatórios acabados já, né? Semi prontos pra ir pra expedição. Ele já tudo com acabamento feito, resistência colocada. Existe uma resistência aqui, então? Existe. É um apoio elétrico, a gente chama, né? Que em dias que não tiver sol por um bom tempo, se você precisar, a gente aciona ele. É, aqui são as saídas, né? A alimentação, né? O retorno de água quente. Todos os canos que precisa pra fazer esse movimento e armazenamento da água quente. Esse aqui é diferente? É porque tá com o lado? São os lados diferentes, né? Esse aqui, aqui dá pra você ter noção dos dois lados. Esse é um lado, esse aqui é outro. Aqui a parte é água fria e aqui a parte que recebe água quente, né? A água fria, ela sai por aqui, vai pros coletores. E aí, com o aquecimento, ela fica mais leve, a água quente. E aí, ela retorna pro tanque nessa parte aqui. Depois de todo o ciclo feito durante o dia, o equipamento vai tá com a água armazenada e aí você vai consumir água quente por aqui. Olha que legal, quer dizer que a água... Como é que é esse processo da água fria e da água quente? É assim, a água, quando ela se torna quente, ela fica mais leve. O processo do aquecimento solar, na verdade, é esse ciclo da troca de água fria e quente, que o coletor aquece a água, né? E aí o reservatório vai armazenando essa água quentinha pra você usar à noite. Que legal, quer dizer que a água quente, ela sobe? Isso, ela fica mais leve e sobe. Isso tudo por gravidade. Na hora da montagem do equipamento, tem que se seguir as alturas, né? Pra que isso funcione normalmente. E foi assim que surgiu, então, o aquecimento solar? Isso, foi mais ou menos dessa maneira aí. Foi colocado placas planas em um telhado, né? E um reservatório térmico, percebeu-se essa troca e aí surgiu o aquecimento solar. Então agora é hora de ver placa. Isso, vamos lá, vamos conhecer as placas. Eu imaginei que isso aqui ia ver um peso gigante. Não, é leve. É super leve, muito prático, né? De se usar, de se montar. Esse aqui é o coletor solar, né? A parte do fundo do coletor. Mais à frente eu vou mostrar pra você aonde é a captação de energia solar que transforma a erva quente. Então vamos lá, vamos ver isso. Porque a gente ouve tanto falar em captação de energia solar. É uma coisa, assim, super sustentável. Porque, enfim, você está trabalhando com a natureza, né? Sim, sim. Tem a questão da economia, mas essa questão da sustentabilidade, eu acho sensacional. E parece mentira como que todo esse processo acontece. E não tem motor? Não, não. Não tem nenhum motor. Ele funciona por gravidade, né? Através do sol. O sol aquece o coletor, né? Como você pode ver aqui, essa parte que recebe as radiações solares e transforma a água, né? Aquece a água e transformando ela em uma água quente para o uso, né? Para o banho, para o uso que você for necessário com água quente, né? E a água quente é sempre muito bem-vinda, né? Sim, sempre bem-vinda, ainda mais economizando energia, né? Aproveitando do sol que está à disposição nossa todo dia, né? É isso mesmo. Rainer, conta para mim aqui. Ó, estou curiosa, gente. Não vou perder a oportunidade, já que estamos numa fábrica. O que é esse produto aqui? O que nós temos aqui? O coletor solar, ele é composto de tubulação, chapa em alumínio e vidro. Aqui recebe a radiação e transmite para o tubo. Com isso, aquecendo a água. Por cima disso, vem um vidro que forma uma estufa. É onde que dá a temperatura ideal para o banho. Que legal, entendi. Escutem, nessa última frente fria que veio, que fez um frio absurdo, que a gente ouviu aí, muita gente falando, as mídias falando que as placas solares trincaram. É esse vidro aqui? É, na verdade, não é o vidro, né? É o tipo da tubulação que é feita a placa. Hoje existe vários tipos. E aí, cada tubulação tem o seu uso, né? Hoje você pode estar colocando uma válvula de congelamento para ter proteção, ou usando um outro tipo de coletor inox também, que ajuda bastante. Ah, quer dizer que existem aí as placas que não oferecem esse risco, ou que protegem. Com certeza, a tecnologia mudou bastante na parte de coletores solares. Hoje nós temos um coletor em aço inox que evita esses problemas. Olha que legal, quer dizer então que a Thermomax traz aí soluções que se por acaso vier uma outra frente fria dessa, não haverá problema. Com certeza, a gente sempre buscando um melhor produto para o nosso cliente, né? Rainer, e tudo isso numa fábrica enorme com estoque? Isso, a gente aqui, nós estamos na unidade 2, né? Que é o coletor de solares, agora nós vamos para a unidade 3, que é o estoque nosso. Vamos lá, então. Nossa, aqui tem muita placa. É, aqui é o nosso estoque, Lelinha. Aqui nós temos os coletores solares, né, de um lado, os reservatórios térmicos em todos os tamanhos, sempre pronto para atender o nosso cliente, né? Que legal! Essa é a nossa filosofia de trabalho que a gente preza para estar atendendo o mais rápido possível. E assim, eu imagino que um estoque desse tamanho é até uma coisa rara, porque precisa ter muito espaço, né? Você precisa ter um espaço grande para ter um estoque desse. Sim, claro, a gente investiu em barracões, né, para fazer isso e dar essa tranquilidade, né? Esse é o nosso diferencial no mercado. É, vocês têm estoque, quer dizer, a pessoa precisou, você tem a pronta entrega. Sim, precisou, a gente tem a pronta entrega para estar atendendo o mais rápido possível, né, sempre. Que legal! E esse caminhão gigante, é para entregar? Sim, além do nosso estoque, né, a gente tem uma logística própria para estar fazendo também a entrega sempre além do tempo do cliente, né? A gente sempre quer surpreender, né? Gente, e é grande, hein? É, na nossa logística, a gente trabalha com caminhões grandes, né, para caber o máximo possível, né? Para a gente estar fazendo essa entrega rápida para o nosso cliente, né? Que bacana, né? Ó, estou vendo, certificado, ISO, Inmetro, quer dizer, todos os certificados, todos os selos, tudo que traz a excelência do teu produto. Sim, a gente sempre preocupado em entregar qualidade para o nosso cliente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho